De todas as cidades que eu já tive o prazer de visitar durante a minha vida e carreira, Belém sempre foi a de maior potencial e uma das mais bonitas. Eu nasci e comecei aqui a minha militância pelos direitos dos mais pobres, das mulheres, das minorias, dos negros. Viajei pelo Brasil, mas acabei voltando pra cá, porque foi Belém que me deu a minha família, meus amigos e minha vida. Então, ver a cidade abandonada pela atual gestão faz a gente ter aquele sentimento de precisar mudar isso e fazer a cidade crescer de novo. É essa obrigação e amor por cuidar de Belém que eu sinto dentro de mim, e é isso que eu quero trazer pra prefeitura da cidade. Música Dessa vez, nós temos a chance de trazer todo o brilho e a cor pra Belém que a gente ama. E pra isso acontecer, é preciso que a cidade se reencontre com o seu povo, com o seu social, para que juntos nós tenhamos condições de crescer e construir junto com a prefeitura a Belém que a gente merece e quer viver. Música Belém precisa de policiamento, saúde, Música Educação, que a educação é uma coisa demais, terrível, e outras coisas também. Música É só com a Carolina que isso vai mudar. Música A saúde, a segurança, o ensino, né, que tá meio assim, vamos dizer assim, meio complicada as coisas aqui em Belém, ultimamente, né. Música O emprego pra gente conseguir hoje em dia tá difícil o emprego, né, que tá duro aí, aí ficou meio complicada as coisas aqui em Belém, vamos me dizendo agora. É por isso que eu vou votar na Carolina 42. Os depoimentos mostram o sentimento muito comum na Belém de hoje, mas não precisa ser. A diferença dessa Belém e da Belém que nós queremos construir tem um nome, oportunidade. Oportunidade de sentar na frente de casa com segurança. Oportunidade de ir a um pronto-socorro e não ver nenhuma tragédia. Oportunidade de ser feliz e com um sorriso no rosto dizer, eu tenho orgulho de ser da Belém, que ela sempre deveria ter sido. Confira alguma das propostas de Carolina e Rebelo para fazer Belém crescer de novo. Saúde Reestruturação das unidades de saúde que voltarão a ter médicos e remédios. Construção de quatro UPAs em Outeiro, Bengui, Mosqueiro e Entroncamento. Valorização dos servidores da saúde. Saneamento Limpeza dos canais e galerias para prevenir alagamentos no período chuvoso. Intensificar a coleta de lixo domiciliar e de entulhos, retornando a coleta seletiva e reciclagem. Além de conscientizar a população sobre a importância do saneamento básico da cidade. Devolver o processo de biorremediação do aterro do Aura. Educação Implantação da escola de tempo integral alternando aulas, reforço escolar e atividades de esporte, lazer, arte e cultura. Investimento na alfabetização de adultos com a meta de erradicar o analfabetismo até 2021. Trânsito Continuidade do BRT e do Projeto Orla Implantação do bilhete único e integração do sistema rodoviário com outros meios de transporte. Direitos humanos Implantação do programa Transcidadania Valorização das servidoras públicas e fortalecimento no combate à violência contra a mulher. Criação do Dia Municipal da Consciência Negra com programas para visibilidade e igualdade racial. Caroline Prefeita Belém e seu povo crescendo de novo Vote 42 O que é 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 o que E aí